Fala rapaziada, beleza? Vamos ver quem serão bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo totalmente diferente Que vocês estão acostumados Que hoje a gente vai tentar descobrir a intro dos youtubers Meu Deus do céu, galerinha Então se você gosta dessa ideia Se você gosta de algum dos youtubers que vai aparecer aqui no vídeo Já deixa o seu like aqui embaixo porque é muito importante, beleza? E comenta qual youtuber você conhece Porque eu quero ver quem vocês realmente conhecem, hein? Então vamos lá, galerinha Bom, o mapa é esse aqui, ó, bem bonitinho Ele foi feito pelo Nevoscas Plays Eu vou deixar o link aqui, ó, do vídeo que ele fez Aqui na descrição pra vocês entrarem e baixarem o mapa Porque é bem legal, sério, é muito legal mesmo E aqui tem as regrinhas básicas que eu já li, tá ligado? E aqui tem o nosso primeiro youtuber Na onde que eu clico pra ver a voz dele? Deixa eu ver, será que é aqui? Ah, te peguei, eu tô aqui, eu sou o Trevinho Eu tô aqui, eu tô aqui Você não é o youtuber do mapa, não? Ah, meio que não colocaram eu ainda Saudades quando colocavam o Trevinho, Trevinho É, lembra como colocavam eu? Veja pra ele te colocar, Trevinho Não chora não, galerinha Coloca aí, coloca aí, coloca aí Porque eu quero estar ali Será que eu vou aparecer aqui? Será que você aparece aqui? Não, se eu me ver, eu vou... Não, se eu me ver, eu vou ficar feliz Não, se eu te ver, eu vou ficar lá Caraca, é o oufinho ali, mentira Então vamos lá, galerinha Vamos apertar aqui, vamos lá descobrir A intro dos youtubers Mas não se esqueçam de deixar o like, galerinha É, deixa o like, comenta aí, comenta aí Vamos lá, tá pronto, Trevinho? Vamos lá, três Dois Um E vai Fui junto com você Eita Eita, já temos três aqui O João, o Jazz Ghost e o Pock Ok Tá, quem aperta? Eu ou você? Nossa, que daorinha isso aqui, mano Caraca, vamos lá, vamos lá Pera, pera Deixa eu ver se eu tô com o somzinho ligado certinho Aí, tô, tô Agora vai Aperta aí, vamos ver quem quer Três, dois, um e vai Eu vou ter que aumentar o meu som Pera aí, eu vou deixar no máximo Pra mim ouvir bem, vai Aperta de novo, Trevinho Vamos lá É o João, eu acho que é o João O pior é que eu também acho Porque eu lembro dos outros e É só apertar, como é que faz? Tem que pular aqui Eu já vi vídeo dele, então é ele sim Ah, é ele mesmo, é ele mesmo Hã? Não é? Não, é o João? Pera, por que que apareceu Correto e errado Pera, eu acho que a gente bugou o mapa Pera Ah, não, é o João sim Pode pular, pode pular Beleza Ah, é o João Ah, é por causa que foi pro segundo Entendi Ah, esse mapa é nós dois ao mesmo tempo? Ah, então se você fizer alguma coisa Eu automaticamente faço também Tá bom, então agora temos Portuga, PC, Sir, Cásio e... Ah, é o Cásio É o Cásio É o Cásio, não tem nem como É lógico que é Vai, pula, vai Pera, vamos ver Tá, vamos ver Davi Gamer, ah, o Baixa E o Educoff Eu baixei a memória do Coff e o Davi Gamer Tá, vamos lá Eu sei a intro do Baixa e do Educoff Mas não sei se eu não conheço o Davi não Vamos ver Fala, galerinha, beleza Aqui quem fala É o Davi É o Davi É o Davi É o Davi Lógico que é Tá, eita Eita Amanda dos Marmotos A Cherry e a Julia Mind Girl Hum, hum, e agora? Você sabe de algo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos ouvir de novo Vai, vai Eu acho que é a Julia Mind Girl, mano Eu acho Você acha? Pera, pera, pera Vamos mais uma vez só pra ter certeza 3, 2, 1 e vai Eu acho que é É, pela prolongação do áudio Eu acho que é Vamos ver Vai Vai, treme Pula lá Vai, vai, vai Não 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 Voltamos Volta tudo, não Tá, é o Cássio Agora é o Davi E agora é Tá Temos duas opções agora Meu, eu acho que é a Amanda Porque Sei lá Eu acho que é ela, então Tá, você acha mesmo? Ah, eu vou pular Ah, corre Ah, é ela Ah, olha só quem tá aqui Mike, Logan e Michael Lores Ah, mano Eu conheço ainda dos três Vamos ver, vamos ver Salve, galera É o Michael É o Michael É o Michael Com certeza Tá Olha o Stux Olha o Stux e o Sr. Pedro Vamos ver Então quem tá aqui Vamos ver E aí, gente Tu trocou a loboleza Então, bom? É o Stux É o Stux? Certeza Você conhece? Aham Ah, boa Espera, voltou? Não, não Tem a Flox agora ali A Floquinha Que saudade da Floquinha Foi muito tempo Que eu não converso com ela Ah, beleza Ok, vamos lá Ah, meu Deus A Flox não é Não é, não é Eu tô ligado Eu acho que é a Julia Minegirl Julia Minegirl Será que dessa vez Você vai acertar com a gente Julia Vai, Trevor Vai, Trevor Pula 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 Ela mesmo Tá Tudo bem Agora temos Pokém O Rei Crony E o Mike Será que duas vezes Vem o Mike, será? Não, o outro foi o Michael Não foi o Mike Ah, verdade Foi o Michael E aí, meu povo Estamos com mais um vídeo Pessoal É o Crony É o Crony É o Crony Vamos lá Ah, beleza Ah, quem tá aqui Ah, quem tá aqui Ah, o Wizzinho Ah, o Wizzinho Nossa, é o Wizzinho Meu Deus E aí, o Wizzinho O Wizzinho O Wizzinho tá aqui também Cozão Cadê tem o Stilling Ah, mano Será que vai ser ele? Vamos ouvir Vamos ver Não, o Wizzinho não é O Wizzinho não é nunca Nunca E o Spock também não é Porque o do Spock é Salve, meus manos Alguma coisa do tipo É o Forever É Forever, forever Vai, vai Pula Aê Eita Agora a Miss A Malena E a Bibi E agora, Trevinho É a Miss É a Miss É a Miss Olha só aqui Ah, o Luiz Nossa, que saudade do Luiz Ai, meu Deus do céu O Luiz O JP E o Fê Batista E o Batata Caramba, velho Vai, vai Vamos lá Ah, é o JP É o JP Ah, o Wizzinho de novo O Wizzinho, o TaserCraft no mesmo lugar E o Wolf Vai, vamos ouvir então Vamos ver Ah, aí ó É o Mike É o Mike É o Mike Beleza Orion, o Luguinho e o Luiz Vamos lá Vamos ouvir agora Vamos ver Ah, é o Luiz Não, não é o Luiz Não, não é o Luiz não Não é Não é a voz do Luiz Não é a voz do Luiz Não é? Não, eu morei com o Luiz Eu sei qual que é a voz do Luiz Pera É o Orion É o Orion É o Orion Ah, boa Ah, tá aqui Eu tô aqui Eita E agora Ai, meu Deus Quem que é esse? Meu Deus E agora eu vou bugar Meu Deus do céu E agora? Bom, agora é eu O Hulk E o Pok Apertar lá, Trevinho Agora é dessa vez Vamos ver se eu acerto Ah, é o Pok 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 Beleza Agora a Cherry A Miss Pinguina E a Floquinha de novo Vamos lá Um, dois, três e É a Flox É a Flox É a Flox Pula, pula Tenho certeza Pula Ah, eu falei pra você que era Ah Agora o Nenho Nossa, que saudade do Nenho O Nenho, o Luiz e o Mão Do Craft Studios Pode usar Vai lá, Trevinho Oi, vão que ser Vão que ser Ah, agora sim Ah, então tá bom Agora sim Agora sim Ouvi O Luizinho Caraca, dá pra fazer um Oi, cara Eu tô aqui com o Eu vou fazer uma Rave com isso Salve Galera, vai lá no canal do Salve Salve No último vídeo dele Olha só Hulk, o Minguado E o Gamarim Vamos ver então E aí galerinha Eu sou o Hulk Ah, é o Hulk É o Hulk É o Hulk Eu pula lá Vai, Trevinho Vai, vai, vai É o Hulk É o Hulk É o Hulk É o Hulk Eu de novo O Hulk O Educoff E JVNQ Hum, são vozes bem distintas Ah, uma A gente só tem duas Porque se não for a minha É a dos dois É o Educoff E o do JV Tá ligado É, vamos ver Vamos ver Ah, é Já sei quem é o Educoff Não, mas olha Olha que linda essa voz Olha que linda essa voz Olha, ouve, ouve Olha isso Pera Vamos fazer DJ Eu não tenho certeza muito bem não, galerinha, mas eu acho que... É o de coffee. Eu também acho.